Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E caverna Mano, nem sei de onde que eu tomei, velho Acho que foi da caverna, sei de fato Vou pegar ele, não faço isso E aí, galera, Bladezark, quem fala? E é o Romário, galera Eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui no Prater, irmão Na minha conta secundária, tá bom? E a gente vai fazer uma minissérie aqui no canal Jogando pra ocupar de patente até o global Pra quem não sabe, eu sou global Eu já peguei o level 20 GC também E a gente vai explorar um pouco essa patente O pano nessa conta e fazendo uma série pra vocês Passando dicas, comentando um pouco sobre o que a gente vai fazer, né? Ok, quebrum Caverna Nossa, tinha rato aqui, mano Ai, me ajuda, me ajuda Entendi, foi nada O cara tá nervoso, rapaziada A gente tá no Prata, tá? Mas a gente tá no Ouro por aí, tá, galera? Deve estar no Ouro Deve ter um AK Tô com sete derrotas seguidas Diz o Simple, mano Olha, a vida de um Prata não é fácil, irmão Três, o cara tá... E agora ele pega o global Ave Maria, irmão Vamos lá, vamos ver o que vai dar essa partida Tá, galera? Eu quero que vocês peguem esse vídeo como aprendizado, tá, rapaziada? Eu não gosto de... Eu gosto de ficar jogando por diversão isso aqui Eu gosto mais, é tipo assim Porque eu peguei essa patente aqui Porque essa conta tem muito tempo que eu não jogo nela, né, galera? Quando eu fui jogar, eu jogava por nada Nada a ver Então eu decidi trazer até uma minissérie aqui pra vocês Tentando buscar o global Não é, ela? E etc Vamos lá, né, galera? Ué, é Hald... É Hald Eco aqui Pode ter um mini forçado, bandulho meu Pra abrir O cara pegou, mano O quarto é nosso, vai ter rápido Sabia, mano? Sabia, mano Não peguei nada esse Hald, mano Sabia assistência, mas tudo bem, né? Vamos lá Vou tentar passando todas as informações que eu tô falando pra vocês Ó, guys Não quer... Quer forçar outra arma? Dropa as coisas, seu amigo Não tem como dropar Continue com ela Fechou, vambora Vamos manter essa frequência Que eu comprei só algumas granadas Bom que a gente já tinha um dinheirinho a mais pra gente manter Tá bom? Sempre fazer as granadas, tá bom, galera? Inclusive, ó Eu gosto de esperar um pouquinho, tá? Pra fazer a Molotov Caverna E, ó Vê o Smoke A Então, pode ser que tenha Demorei pra cair pra lá Fiz as utilitárias perfeitamente bem Entendeu? Vamos tentar jogar esse jogo mais encurtando a situação Porque a gente tá diante de 9, né? Vamos lá, família Vamos encurtar essa distância aqui Então, a gente tá meio lascado, né, rapaziada? Caverna tá de boa Não tem alguém aqui Eu escutei alguém aqui Não tô doido Vamos lá, né, rapaziada? Falei que tinha alguém aqui Eu já sabia Opa, uma casinha de graça Tá vendo, galera? Nem precisei Esperar um pouquinho aqui A Molotov acabar Que eles vão avançar Vou bangar aqui Nada bem, nada bem Passei bem já Tá clear Nada bem, nada bem Tudo bom Tem mais aqui, mano Não é bom ficar avançado assim, galera Mas como eu sei que eles estão um pouco com medo Vai ficar suado Vou avançar Não faça isso Mas não é recomendável fazer isso, tá, rapaziada? Não é recomendável avançar assim, daquele jeito Mas eles ficaram com medo Eu acho que pela cal que eu obtive do meu time Que eles iam avançar Aí eu acabei avançando, tá, rapaziada? Vou falar se a gente tá safe Sempre olhando o radar Pra ver onde é que os caras tá Tá bom? Tem muitos meios O bangar aqui assim mais... Ó Tô miado, mano Só retuar um pouco, tá? Vai o cara da faute Ato Vai ter liga, vai ter liga Nossa, tô miado, mano Quando tá miado é foda, velho Entrei no pre-fire mesmo Tem um doido aqui Mas Quando tá miado é osso, velho Ó Deixa aí Tá, fez a avançada Fez um smokezinho aqui agora Tem a Palácio Olha essa smoke que eu fiz, mano Nossa, dois cavernas Tudo miado, mano Tudo miado É dois miado Sobe aí, pai E tá aqui E tá aqui porque a C4 tá aqui Não tem nem porquê ele querer outra coisa, né, velho Tem uma bangzinha aqui, né? Olha como é que ele ficou cego, rapaziada Olha essa bang perfeita, velho Ele ficou muito cego, família Ele ficou muito cego Foi a bang mais perfeita que você já viu Você vai ver hoje, velho Tomando vaca e fazendo conta nova Dá nisso Pediu de partida hoje, só falta um pra terminar, velho O cara tá deitado, velho O cara tá... Ó, não, esqueci de fazer... Ó, meu erro Esqueci de comprar os bagulhos lá Tá bom? É muito importante que você observe esses erros seus Tá bom, mano? Ó, fazer a bang ali aí, né? Mas bangar meio pode ajudar meu time Ou pegar uma assistência ali de um cara vindo doido ali, velho Ó, banguei Peguei meio Pode ter rápido, velho Carro tá Ele que errou então, velho Abri bem... Abri bem, bem feito mesmo Bora, né, rapaziada Ah, não acredito Não acredito Ninguém tem info do cara Mano, eu só adivinhei que o cara tava lá na nave O cara aqui, ele já começou a tiltar E uma parte muito importante de um global É saber que, tipo, não compensa discutir em tal jogo, entendeu, galera? Então tomem cuidado Ah, o cara se matou na minha molotov, velho O cara se... O cara se matou na minha molotov, velho Boa, mano, a bangzinha tá funcionando bem, rapaziada A bangzinha tá... Naquele meio... Ai, puta, ligado Trabalhar... Mano, sempre tô tentando falar o máximo do que eu vou fazer, ó Vou fazer a molotov aqui, porque eles podem fazer um avançado rápido A ganhezinha Ó, deram muito prejuízo pra eles Peguei Palácio, que sempre vem um Tá bom Tentar agora um pouco a smoke aqui Peguei caverna Mano, nem sei... Não sei de onde que tomei, velho Acho que foi da caverna Acho que foi da caverna Isso é de fato Vou lá o cara lá Vou pegar ele Não faço isso Tem um caverna Tá vendo a minha Pode ter esse palácio 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 Perdi essa aqui de bobeira, velho Não é, pô Pela... O Beto É Didi Será que a gente tem um up aí? Na moral Vamos ver se a gente tem um up aí Tá bom, rapaziada? Eu nunca mais tenho um mago no meu time Acho que não é cheater, não, velho Olha, ele já tá com ouro Que isso Vocês foram carregados pela um prata, hein? Tive que pesar um pouquinho, rapaziada Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá bom, rapaziada? Vocês assistiram até aqui Um grande abraço a todos vocês Espero vocês no próximo E é isso aí, rapaziada Valeu, falou e fui!